Eu com 21 anos era professor da escola de educação física da Universidade de São Paulo Caraca, que baita história E aí eu fiz uma carreira, com 21 anos Muito novo, né? Criança Mas quando eu fui, veja que coisa interessante Quando eu fui dar aula na escola de educação física Na disciplina de educação física infantil Eu já tinha 7 anos de experiência com criança Caraca Então as minhas aulas, o que eu fiz? Eu levava, eu dava aula para as crianças Mas seu foco então era criança? Era criança, eu trabalhava com criança A ginástica até então não tinha parecido E aí em 72, 73 A faculdade era em frente ao círculo militar Auge da ditadura, aquela história toda E aí teve um fato muito interessante E o círculo era um clube forte Muito forte, muito forte E só podia naquela época militar no círculo militar É, a predominância já estava tendo Já tinha os civis E aí um dia o diretor da faculdade me chamou O professor Mário Nunes, né? Junto com o professor Jato Professor, temos uma reunião Nossa, você está sendo indicado para trabalhar no círculo militar Surgiu um problema lá, o professor de ginástica estava lá O cara aprontou, fez umas... Não merece falar aqui ao vivo Fez algumas groselhas lá Fez algumas coisas E vem aqui amanhã ter uma reunião com o general Cláudio de Assunção Cardoso Cláudio, o cara do SNI, era a vagina O auge da ditadura Ele era o presidente Aí chegou na mesa comprida General Cláudio O irmão dele, coronavírus General era gente boa, não? Boníssimo Fantástico, fantástico Ele era a pena branca Ele tinha a cabeça branquinha Pena branca? Pena branca Era o apelido dele Nos meios Nos meios Ele era do SNI, né? Aqueles caras ele mandavam sumir, fugir, não sei o que E o cara era da ativa E o irmão dele, que foi muito conhecido depois do mês da educação física O coronel Maurício, que foi diretor do Centro Olímpico Coronel Maurício Uma figura fantástica Era coronel, o irmão dele E mais o senhor Garcia, os três e eu Menino, 22 anos Falei assim, olha Semana que vem você assume o departamento de ginástica e a gestão técnica do clube Assim? Assim Você está sendo Ô Glória, né? Convore Confiança Aí eu pensei, por quê? Quem vai falar não pro general? Não vai, né? General fala Os caras, os caras iam assumir ali na tutória Nem assumir os bandidos Na tutória Caí na tutória e no quartel O que os caras assumiram? Aí, pô Mas por quê? Porque você Você, pum É competente Os alunos gostam de você E nós percebemos que você tem condições Você foi um bom aluno de ginástico Eu falei, puta, ginástica Eu sabia Mas eles buscaram o seu currículo de ginástico Claro, claro Eu tinha sido bom professor na faculdade Eles queriam um professor Porque o diretor da faculdade O Mário Nunes Era sócio do círculo militar Então, o general foi lá O cara da faculdade A faculdade aqui em frente Vamos procurar alguém que seja Indicado Mas fui eu ser indicado Então, eu fui indicado Por ser professor da USP Por ter tido um bom aluno E por trabalhar E ter experiência Com a aula de ginástica Bom, se dá aula pra criança Se dá aula pra adulto Não tem muito segredo Bom, aí Mas era alguma ginástica específica? Era ginástica masculina E ginástica feminina Ah, não era ginástica artística Ginástica língua Ginástica Era ginástica Nós tínhamos ginástica Que era método sueco, francês Calistenia Isso era tudo Então, era disciplina E a galera acha que calistenia começou ontem, né? A galera acha que Acha que peso corporal começou ontem Inclusive, essa calistenia de hoje É outra história De aquela calistenia original Calistenia original É uma outra história, né? Quer dizer O movimento que o pessoal achava E os movimentos Tinha uma nomenclatura interessante A gente chamava Movimento natural ou construído Movimentos construídos Natural era correr, pular, saltar Que hoje chamam de habilidades motores Padrões básicos de movimento Era uma... Que muita gente hoje Não sabe fazer o básico Na faculdade de educação física De aula até o ano passado Na graduação Os alunos cada vez pior Em termos de repertório motor Não tem, não tem, não tem Agora, porque para entrar Na educação física Naquela época Era muito difícil O teste da USP Era demoníaco Primeiro você tinha Uma semana só de testes Só de testes clínicos Tinha que ter o mínimo de altura Então nós tínhamos que levar Exame dentário Exame de sangue Exame completo Você tinha hemograma completo Você tinha para se matricular Para fazer o vestido Não, assim Hemograma Depois você tinha exame de locomoção Depois os testes clínicos Você passava por um oftalmo Por um endócrino Você tinha uma equipe médica Da faculdade Que te examinava Os pretensos, os calores Os que passavam na parte teórica Então era um negócio absurdo Depois o exame prático Era terrível Você tinha basquetebol Voleibol Natação E atletismo Você tinha que demonstrar Proibir ciência Nessas modalidades Habilidades básicas Se não, não entrava Não entrava Não entrava Você é a favor disso hoje? Você sabe É assim É muito discutido Porque vamos imaginar Um médico Quais as habilidades Que ele precisa ter Se ele for cirurgião Ele vai ter que desenvolver A habilidade Com as mãos Com as mãos Então hoje se fala muito Tem habilidades cognitivas Agora Para um profissional De educação física Como ela Como a educação física Ampliou muito A sua área de atuação Porque na época Você tinha que ser Um técnico esportivo Muitas pessoas Eram técnicos Eram práticos Então muita gente Que ia para a educação física Já tinha uma história Já tinha uma história esportiva Então o time da faculdade De basquetebol Era fantástico Pô, tinha o Edivar Tinha o Jorge Nosso time Pô, tinha o Fiorizio O Gus Nosso time de vôleibor Era muito bom Será que era o Edivar Edivar Simões Ah, Edivar Simões Edivar Simões Então você tinha Quer dizer Quem ia para a educação física Eram pessoas que gostavam De alguma forma Do esporte em princípio Esporte ou de ginástica Mas eram pessoas que Não tinha nenhum pé Pé de trápo lá Todo mundo tinha habilidade Porque o exame De proficiência O exame físico Requeria Eu acho que não precisa ser Tão Voltar àqueles tempos Que você era tão radical Mas eu diria assim E acho que vai fazer a educação física Primeiro porque você gostar De dizer Gente, tem muito cara Que não gosta Não gosta de nada Não gosta de nada O cara está lá Porque está bom Ah, mas eu quero ser do marketing Eu quero ser um fisiologista Eu quero ser do laboratório Mas mesmo assim Tem que gostar de alguma coisa Não tem que gostar Então você tem Está cheio aí de pesquisador Que não faz nada Para nada Nada que seja Porque ele é obeso Diz que é isso Aquilo Não quer dizer Que ele precisa ser mágo Para se pesquisar emagrecimento Mas Tem um valor atribuído a isso Tem um mínimo Tem um mínimo Exatamente Tem um bom senso Tem um bom senso Então graças a essas competências Que eu tinha Eu fui trabalhar no círculo militar Foi quando eu entrei No mundo da ginástica Não é?